Oi gente, hoje é domingo, eu sou a Caia, esse aqui é o garoto do vlog. Nós estamos na tour do vlogmas, então hoje vai ser a parte 2 de eu mostrando mais duas prateleiras da minha estante, né, eu fiz a parte 1 já, saiu na sexta-feira. Então se você não viu ainda a parte 1 e quer ver a parte 1, é só você clicar aí, procurar, que eu falei tudo aí em algum canto, entendeu, no canal, procura, vai na fé de Deus, segura na mão dele, você vai achar. Esse vídeo aqui é a parte 2, então, onde eu vou mostrar os meus livros de romance e os livros que eu acho mais cult, assim, sabe? Espero que vocês gostem e bora lá que tem bastante livro pra mostrar. Bom gente, nessa prateleira aqui eu tenho algumas coisinhas, tenho esse copo do Rio, deixa eu mostrar mais de perto, tenho esse copo de uísque do Rio que eu ganhei de uma amiga minha quando ela foi viajar por lá. Tenho esse negócio aqui que é álcool em gel, porque todo mundo tem que limpar as mãos pra mexer nos meus livros, brincadeira. E tenho esse negocinho aqui que é mais pra decoração mesmo e tem algumas frases aqui dentro, mas eu nunca tiro pra ler nada. Aqui nessa prateleira eu tenho alguns livros que eu acho cult, entendeu, que aqui na verdade são livros de terror e aqui livros que eu acho mais cult, então é isso. E aqui tem o livro do Stephen King que não cabe mais na prateleira de cima e ele tá tendo que descer pra baixo. Então aqui eu tenho A Espera de um Milagre, do Stephen King, que eu ganhei recentemente no Amigo Secreto. Tenho essa bolsa térmica que é da Darkside, do Seu Macabra. Dentro dessa bolsa térmica eu tenho alguns livros de terror, né, tem o livro Psicopata Americano, Burt Boy, eu não sei se é assim que se fala. Tenho esse livro que se chama Invasores de Corpos, VHS do César Bravo, DVD do César Bravo, O Exorcismo, Livro de Sangue Vol. 1, que terá acontecido a Baby Jane, Donnie Darko, que é o meu amor, e Menina Má. Dando continuidade aqui eu tenho a minha coleção de Carlos Ruizafon, A Sombra do Tempo, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, O Labirinto dos Espíritos e o livro de contos que é A Cidade do Vapor. Aqui eu tenho alguns que eu acho mais cult de todos, assim. Que é Alvos em Movimento, da Margaret Chatwood, O Coração é o Último a Morrer, Colchão de Pedra, O Conto da Aya, Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, Todos os Contos da Clarice Lispector, Todas as Crônicas, também da Clarice Lispector, Todas as Cartas, também da Clarice Lispector, A Hora da Estrela e 1984, A Hora do Vampiro, O Vampiro Lestarte, A Rainha dos Condenados, O Morro dos Ventos Uivantes, O Sol é para Todos, O Retrato de Dorian Gray, Poliana, que foi o meu primeiro livro, e tenho esse daqui que é da Tag, né, nessa versão linda, maravilhosa, que é O Mapeamento de Ausências. Aqui todos os livros dessa prateleira são romances, então todos os meus romances estão aqui. Tem o bonequinho da Docinho e tem o bonequinho da Lindinha, infelizmente a florzinha ficou faltando. Mas vamos lá. Garotas de Vidro, 19 Minutos, Parem os Relógios que eu acabei de receber, inclusive. Um Passo de Cada Vez que eu também acabei de receber. Contos de Fadas de Perrault, Os Mais Belos Contos de Green, Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, Ainda Sou Eu, A Última Carta de Amor, A Garota que Você Deixou para Trás, 1 mais 1, Paris para 2, A Casa das Marés, Baia da Esperança, O Som do Amor, Nada Mais a Perder, O Navio das Noivas, Um Caminho para a Liberdade, Extraordinário, A Menina que Roubava Livros, Eu Nasci Para Isso, Apaixonados pela Esperança, Adulta, Por Lugares Incríveis, Depois do Sim, Daisy Jones and the Six, O Diário da Princesa mais A Princesa sobre os Holofortes, Depois que Tudo Acabou, A Lista Negra, que agora foi revisado o título, British Mary esteve aqui, O Ar que Ele Respira, A Chama Dentro de Nós, O Silêncio das Águas, A Força que Nos Atrai, Vergonha, Tempestades do Sul, Ondas do Oeste, Luzes do Leste, Um Sinal dos Céus, Como Eu Era Antes, No Mundo da Luna, Procura-se Um Marido, Sol e Júpiter, Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, A Hipótese do Amor, e por último eu tenho Garota em Pedaços. Bom gente, essas foram as minhas outras duas prateleiras que eu tenho na estante, Amanhã eu volto pra mostrar pra vocês quais são os outros livros que são nas minhas outras duas prateleiras. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, mas lembrando que eu vou deixar pra vocês o meu link da Amazon aqui embaixo na descrição, comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Se você é novo e chegou nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vinde, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo que sai por aqui. Beijão pra vocês, tchau, até amanhã!